A gente vive numa época onde o sensacionalismo gera muito dinheiro e as pessoas ganham uma vida com isso. Igual um tal de ex-satanista brasileiro aí, famoso, que tá indo vários podcasts aí agora, né? Que nem vem ao caso citar nome, até porque eu não sou de procurar treta, eu sou na minha, mas eu tenho aqui a função de esclarecer as coisas também. Mas, sabe, um fulano aqui outro dia teve a audácia de falar que o espiritismo é uma fraude. Mas o caboclo acusa meio mundo de charlatanismo e fraude. Só ele tá certo. Fala em profecias do fim do mundo e mais um monte de coisa. Então a pessoa falar que os outros são uma fraude, parece aquele meme que tem o Homem-Aranha apontando pra ele mesmo, sabe? Perfeito esse meme, eu uso de exemplo ele sempre, porque já começa que satanismo não é essa coisa toda que pintam por aí. Deixando claro que eu não tô defendendo ou fazendo apologia, nem dizendo se eu concordo ou não. Eu não tô atribuindo nenhum juízo de valor. Meu objetivo aqui é apenas informar e não dar a minha opinião. Coisa que o jornalismo deveria fazer, né? Mas isso já é assunto pra outro vídeo também. Mas então eu não vou falar se eu gosto do satanismo, se eu concordo ou não. Mas o fato é que 90% do pessoal que se diz satanista sequer acredita na existência do diabo. Eles se orientam pelo ideal de rebeldia do personagem, que pra eles nada mais é do que isso, uma figura mitológica. E seguem esse ideal. E tem uma ou outra vertente que é teística. Ou seja, acredita realmente na existência dele e faz cultos a ele. Mas também nem de longe eles fazem aquelas atrocidades que mostram em filmes. Sacrifício humano, mutilações, nada disso. Eu até acredito que já tenha existido, ou pode existir ainda hoje, uma ou outra seita de fundo de quintal, dita satanista, que realmente faça coisas horríveis. A gente já tá falando do ser humano, cara. O pessoal é capaz de tudo. Mas se tiver uma minoria insignificante, sabe? E geralmente são gente pé de chinelo que a polícia descobre rápido, ainda bem. Mas, sabe? Daí a dizer que o satanismo como um todo é essa coisa horrível pintada em filmes. Que eles controlam o mundo. Isso aí é papo pra boi dormir. Isso daí seriam distorções do que é o verdadeiro satanismo, que é filosófico. Assim como o Talibã, né? Tá em guerra agora. O Estado Islâmico. Isso daí são distorções do que é o verdadeiro islamismo. Então, você tem pessoal extremista em toda a religião, até no cristianismo. Então, obviamente que vai ter no satanismo também. Mas, repetindo novamente, não cabe a mim julgar e dizer se eu concordo ou não. Eu tô apenas explicando o que o satanismo é. De modo geral, são correntes filosóficas e nada mais. Então, acaba aí num podcast falando que ele é satanista e faz isso, faz aquilo, que ele era um e que agora ele é jurado de morte e tentam matar ele, mas Deus não deixa porque ele é um escolhido, um protegido e Deus impede que ele seja morto. Cara, não cola. Não cola. Pra mim, pelo menos, né? Porque tem muita gente que acredita nele. Mas fazer o que, né? Tempo. A CIDADE NO BRASIL